É, dá, dá. É? Ele pressente, né? Dá, dá. É, sorrinha. Fala com a mamãe. Dá, 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 dá. Dá, 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 dá. Dá, 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 dá. Dá, 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 dá. Cobre esse pinto, filho, porque senão você vai xixi. Eita. Olha, todo melecado. Todo melecado. Coitinho. É, todo melecado. É, eu tenho que ser a colada também. Opa. Eu já não vou tirar isso daqui. Opa. Opa, 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 opa. O que você tá rindo do seu pai? O que você tá rindo do seu pai? Opa, 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 opa O que é isso? Não é o que? Deixa eu ver aqui em cima, baby, porque eu não vou secar o cabelinho dele. Deixa eu ir embaixo, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se calçou rapidinho aqui. Não, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se calçou rapidinho. Deixa eu ver se calçou rapidinho. Se calçou rapidinho aqui. Quer pegar aqui. Você que está filmando, filho, você que é o diretor de arte. Arteiro que chama. É, diretor arteiro, não é diretor de arte, né? Chega. Sai dormindo daqui a pouco. Vai. Vai. Hein? Não, menina. É. 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 Tchau. Tchau. Tchau.